Meus senadores, eu quero registrar o acerto do Banco Central e do Comitê de Política Monetária em reduzir a taxa de juros da Selic, a taxa básica, de 12,5% para 12%. Quero registrar de que o Brasil tem a maior taxa de juros reais do mundo, o segundo país do mundo, que a Turquia, que tem maior taxa de juros, tem menos da metade da taxa real de juros do Brasil. Ou seja, antes da redução, a nossa taxa real de juros era na casa de 6,5%. Com essa redução de 0,5%, ela fica em torno de 6% de taxa real de juros. Volto a registrar, o segundo país do mundo de maior taxa de juros tem menos da metade da taxa real brasileira. E aqueles que defendiam a elevação da taxa de juros Selic como forma de combater a inflação estavam totalmente errados. Tanto é verdade que se a taxa de juros Selic no Brasil combatesse a inflação, a nossa taxa de inflação era negativa, porque nós somos a maior taxa de juros do mundo. E fico muito aflito e muito preocupado quando vejo setores da imprensa brasileira criticar, condenar o Banco Central, porque ele começa com viés de baixa e, mesmo assim, ainda mantendo a maior taxa de juros do mundo. E isso tem um impacto direto no serviço à dívida pública brasileira. Para cada um ponto percentual da taxa Selic, aumenta em média R$ 11 bilhões ano. Ou seja, todas as vezes que o Banco Central eleva um ponto percentual na taxa de juros, ele está dando R$ 11 bilhões para 12 mil financistas que vivem às custas da sociedade brasileira. Portanto, nós, ao aumentarmos um ponto percentual, estamos tirando de 190 milhões de brasileiros através de impostos e doando para 12 mil pessoas que são os financistas do Brasil. E este público, ele sabe que tem em setores da imprensa e, particularmente, daqueles que criticam todas as vezes em que os órgãos de Estado soberanamente resolvem tomar uma decisão que vai ao encontro do que acontece no resto do mundo, eles vêm com críticas, como a gente tem assistido de ontem para cá após a decisão do Banco Central. O que eles não dizem é que o Brasil tem a maior taxa de juros reais do mundo e que quem paga essa conta é cada trabalhador quando compra o seu quilo de feijão, a sua lata de óleo, o seu quilo de macarrão, o quilo de arroz, porque é dali que saem exatamente os recursos que vão premiar os financistas. Nós poderíamos reduzir.